Passeando sobre os destroços A última hora, discreto, tédio, burguês Civilizadas, revoltas de insensatez Quantos se lambuzam ao anunciar O dia do juízo final O colorido acinzentado Me parece certo e errado O parecer definitivo Parece já descabido Fies ressalvas que o senso comum salva Devo-se em fecudos O pano preto no fundo Sabe as palavras, mas Vendo a saga dos humanos Depois de muitos planos Pede-se na evolução da maçã Nem tudo que é racional Chega a ser razoável O ser real da realidade É a plena ambividade Notícias do descobrimento Da pedra filosofal Sabedorias, teorias, teses, escampal A voz do povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus A vez do povo está com os ateus O céu de vaga uma melodia Sagrada, sagrada como um filme podô Oh, reforço de Deus Refazer a hierarquia A voz do povo é a voz de Deus Depois de muitos planos Pede-se na evolução da maçã 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 O que é isso?